A Nessa Fagueira, que é o Anos Dodô, estamos juntos, mais uma noite aí, certo? Mais uma noite, não mais a dia, pessoal, estamos juntos, Anos Dodô, MC Marcelo e DJ Joseph, Gigi, Gilson Ferreira, está aí na pista, toda a equipe, é nós, mais uma música aí, certo? Estão representando aí o Sistema Mineiro de Música, valeu, é nós, valeu a comunidade, valeu Favela, Teixeira, Itacoariu, Alto Veracruz, Zona Leste, é nós, toda a comunidade rap, funk e rap é nós. Pode ir lá, tá legal o tempo, a velocidade, tá boa? Você tem um negócio que você canta rápido, se eu fizer ela é mais rápido do que isso, você vai embolar.